Erra menos, quem ouve mais, quem ouve mais pessoas. Mas digo a você, Maxílio, que venha orando todos os dias para que Deus te ilumine, te dê sabedoria, para que você tome a decisão correta. E quero dizer a você também, que se a sua decisão iluminada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, nós cremos nisso, pode deixar a Prefeitura de Vila Velha no estado. Para ser candidato a governador do Estado do Espírito Santo, estarei sempre ao seu lado, no partido que você estiver, estarei junto com você. E quero dizer a você que me sinto altamente preparado para as comidas perfeitas e para a minha vida.